Aí, sobre o vínculo de emprego que você me perguntou, Ronaldo. Eu não defendo o CLT para o motorista de aplicativo. Tem gente que acha que eu não faço isso. É porque às vezes eu comemoro. Olha, o motorista, esse aqui motorista que foi reconhecido como CLT. Eu acho que é uma vitória isso na justiça? Eu acho que é. Por quê? Não pelo fato da CLT, mas por provar que os abusos, as exigências que os aplicativos fazem com os motoristas, hoje já estão atrelando a vínculo de emprego. Então, o motorista estando com esse vínculo, ganhar na justiça é bom. Por quê? Porque daí ela vai ter que relaxar nesse abuso, vai ter que relaxar nessas exigências que ela faz com o motorista. Então, quando tem uma vitória de um processo de algum motorista na justiça trabalhista que ganha um vínculo trabalhista, eu acho bom. Eu acho bom porque daí a Uber, significa que a Uber é 99, por exemplo, estão abusando desse vínculo de emprego. O que eu acho que resolve no Brasil? Bom, é fato que o motorista não quer ser CLT. Ninguém quer ser CLT, nem o aplicativo, nem o motorista. Então, não vai ser CLT. Mas também é notável que a parte de autônomo é uma falsa autonomia. Tudo bem, Ronaldo? Não, é... Meu, eu pedi o coisa e não veio. Aí eu falei, ué, será que eu pedi? Tá aí, ô Gabriel. Putz, mano, eu fui ver aqui, caramba, cadê? Eu quero tomar um café. E aí também eu vejo que existe uma falsa autonomia. O motorista não é autônomo. Não é autônomo por quê? Porque se ele cancela três viagens, ele é deslogado, ele é prejudicado, ele é punido. Ele é punido se ele cancela muito. Então, não pode haver punição numa relação autônoma. O motorista, ele tem que ser capaz, o algoritmo não passa autonomia para o motorista. O algoritmo, ele tenta te manipular para te levar onde ele quer que te leve, para ganhar o quanto você quer, o quanto que o aplicativo quer que você ganhe. Vira uma briga constante, cara, o motorista e o aplicativo. E assim, pelo lado de tecnologia, a Uber conseguiu fazer um algoritmo-chefe. Ela, digamos assim, tirou o fato de um ser humano ser chefe e colocou um algoritmo, um programa de computador. Tecnologicamente, é uma evolução. Acho que muitos empregos ainda vão fazer algo parecido. Mas se existe um chefe, que é um algoritmo, se existe punições, então não existe autonomia. Então, mas existe uma certa autonomia que é o motorista trabalhar quando quiser. E aí, num caso de uma autonomia dessa, isso a gente tem que garantir que aconteça. E aí, o que a gente tem que criar é sim um terceiro modo de trabalho no Brasil. Então, existe autônomo, existe o CLT, tem que ter um meio, que é autonomia com direitos sociais. É isso que a gente entende que tem que acontecer. E aí, nos direitos sociais, por exemplo, entre esse salário mínimo por hora e algumas outras coisas que a gente vai ter que discutir na Câmara Federal para melhorar e não ser tão forte quanto o CLT, também não ser tão abrangente quanto o autônomo, mas que garanta a proteção social daquela pessoa que está trabalhando no aplicativo. Então, o foco é criar um terceiro vínculo de emprego, que não seja o autônomo explorado, que nem o motorista aplicativo é hoje, que não seja o CLT engessado, que existe hoje, mas que tenha um autônomo com direito. E eu acho que isso vai ser bom até para outras profissões. É que acaba expandindo. Acaba expandindo. É uma coisa interessante. É como se fosse quase um contrato, quase se fosse por um contrato. Mais ou menos. Não é bem isso. Mas é que você pode ganhar comissões a mais. Não, mas assim, direitos sociais, por exemplo, pode ser o INSS. O INSS, o motorista... Cara, 90% dos motoristas não pagam o INSS. E aí, assim, o INSS, muita gente vê como arrecadação do Estado. É para o Estado ganhar dinheiro. Não, é para o Estado pagar a aposentadoria sua depois também. É para o Estado pagar um salário caso você entre num acidente. É para o Estado pagar os meses de uma maternidade, de uma mulher que ganhou filho e tal. Serve para tudo isso. E motorista hoje, 90% deles não pagam nada de INSS e estão completamente desprotegidos socialmente. O Vicente, quando veio aqui, ele falou que lá eles recebem o auxílio saúde. A Uber paga para os motoristas lá na Califórnia o auxílio saúde, conforme... É porque lá não tem SUS, né? Não tem SUS, a Previdência é você que paga sozinho, não tem uma Previdência do Estado lá, nem nada. Então, por isso que tem todos esses auxílios. É mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de ser o auxílio particular do auxílio saúde, é um auxílio do Estado, ou da União, no caso. É a Precisão do Estado do